Olá, eu sou o Dr. João Paulo Lomelino, eu sou retinólogo, e hoje eu vim falar sobre uma doença muito prevalente, que é a degeneração macular relacionada à idade. A população vem envelhecendo muito, com uma melhora na medicina, melhora no acesso à saúde, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, chegou a um ponto que, hoje em dia, a degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira irreversível nos pacientes acima de 50 anos nos países desenvolvidos. E o que é essa degeneração? A mácula é a parte central da retina, responsável pela visão central. E você tem, então, uma degeneração de algumas células que perdem a função na região central da visão. Então, os sintomas são principalmente ligados à visão central. Existem duas formas de degeneração macular relacionada à idade, a forma seca e a forma úmida, ou exudativa. A forma úmida é caracterizada pela quebra de uma proteção, uma membrana chamada membrana de Brook, que separa, que protege a retina de uma camada de vasos que tem embaixo dela, que é a coróide. Então, com isso, você tem invasão de novos vasos para baixo da retina. Esses vasos, então, começam a formar edema, inchaço na retina, na parte central, ou até sangram, causando baixa visual importante. E o tratamento é feito justamente com aplicações intravíteras, injeções, como eu já falei no outro vídeo sobre injeções intravíteras e tratamentos intraoculares, fazendo as injeções para regredir esses vasos. A forma seca, ela não tem esses vasos. Então, você só tem o acúmulo de substâncias relacionadas à degeneração. Essas substâncias também podem causar baixa divisão sem necessariamente ter esses vasos, que aí é formando atrofias na parte central da visão, que também vai dando uma perda gradual progressiva da visão central. É uma doença extremamente prevalente e tem alguns fatores de risco que são importantes. O primeiro deles, claro, a idade. O próprio nome diz, degeneração macular relacionada à idade. Então, a partir dos 50 anos, é muito importante que todo mundo faça um fundo de olho, pelo menos uma vez por ano, para acompanhar isso, olhar bem a região central da visão e ver se tem ou não sinais da degeneração precoce, que podem ser drusas e mobilização pigmentar. Mas calma, não precisa ficar preocupado. Se você fez um exame e tem drusas, não quer dizer que você tem a degeneração macular relacionada à idade. Você pode ter drusas e ter fundo de olho normal. O segundo fator de risco importante, etnia, pacientes brancos, de olhos claros, têm maior chance de degeneração macular relacionada à idade. Existe uma forma, uma doença menos prevalente, uma doença mais agressiva, que inicialmente foi descrita como uma variante da degeneração macular relacionada à idade. Ela se chama vasculopatia polipoidal. Essa doença é mais prevalente em asiáticos e negros. Outro fator de risco importante é a história familiar. Agora, a história familiar tem uma observação interessante. Muita gente não vai saber da história familiar, porque não era uma doença muito diagnosticada no passado e as pessoas também não viviam muito. Então, às vezes, a pessoa não sabe se o avô teve degeneração macular relacionada à idade. Às vezes, as pessoas também não sobreviveram o suficiente para desenvolver sintomas relacionados à degeneração. Hábitos de vida também têm a ver com a degeneração macular relacionada à idade. Agora, o único que foi comprovadamente visto como um fator de risco é o tabagismo. Então, mais um fator para você parar de fumar. Tem tanta coisa que o tabaco causa, quanto ainda tem mais essa agora, a degeneração macular. Alimentação saudável é tido como um protetor para o desenvolvimento da degeneração macular, mas ainda não tem nada muito certo em relação a isso. O tratamento da degeneração macular, como eu disse, é com essas aplicações nas formas exudativas, sabendo que a gente faz primeiro um protocolo com três aplicações com intervalo mensal e depois segue de acordo com o médico. Existem protocolos desde de acordo com a atividade da doença, protocolos que vão se espaçando de acordo com a não atividade da doença. Você faz a aplicação mesmo sem ter atividade e vai espaçando elas. E existe o protocolo fixo também de aplicações para o resto da vida. Outra forma de tratamento, prevenção, é o uso de substantes antioxidantes, vitaminas e antioxidantes, principalmente a luteína e a zeaxantina, que são vendidas em comprimidos e que em casos específicos têm indicação do uso contínuo. Eu espero que esse vídeo tenha sido elucidativo e eu vejo vocês no próximo.